Depois de 14 anos, o jogo exclusivo de Dragon Ball no Japão, o Super Dragon Ball Heroes, vai chegar ao seu fim. Uma notícia bem triste e algo bastante surpreendente, porque pegou todo mundo de surpresa e nós teremos no lugar um novo jogo chamado Dragon Ball Super Divers, que eu já até comentei aqui no canal alguns dias atrás. Mas de todo modo, é bem surpreendente nós vermos aí um jogo há tanto tempo vivo de Dragon Ball simplesmente sem encerrar do nada e eu acho isso um tanto triste. Até acho uma pena que infelizmente não teve tanto contato desse jogo, porque ele realmente ficou muito preso lá ao Japão e a alguns países lá do Oriente. Mas, como esse jogo tá chegando ao seu fim e provavelmente 2024 será o último ano de suporte do Super Dragon Ball Heroes, decidi fazer uma coisa que eu não faço há anos aqui no canal. Aqui no canal vai fazer quase 3 anos, mas faz 5 anos que esse jogo lançou, que é o Super Dragon Ball Heroes Road Mission. O único jogo da franquia que foi lançado pra fora do Japão e ele lançou exclusivamente pra Nintendo Switch e PC. E a gente consegue ter um pouquinho de um gostinho desse jogo, que ele é bastante interessante, tem um universo completamente diferente do que a gente tá acostumado com o jogo de Dragon Ball e eu acho isso bastante interessante. Então, nesse vídeo aqui, eu quero aproveitar pra revisitar esse jogo, eu acho que é o melhor momento de revisitar esse jogo. E vamos aproveitar pra revisitar um pouquinho, faz muito tempo que eu não lembro como que joga isso aqui. Uma coisa que eu acho muito legal é que nós temos aqui um avatar, que você também pode criar outros. Uma coisa que eu acho legal é que quando você pode criar um novo avatar, tem várias opções de raças, até mais opções que temos no próprio Dragon Balls Novel, isso tem um detalhe muito legal. E conforme você progride na história do jogo, você vai evoluindo a sua carta, eu acho isso muito legal. Mas, no fim, eu acabei escolhendo justamente a raça Saiyajin, que já tô bastante acostumado. Mas, de todo modo, vamos focar no meu personagem, que eu já cheguei a zerar o modo storage, já tem várias cartas aí, quase a maioria já colecionada. Então, vai ser mais fácil a gente poder revisitar um pouco mais esse jogo. E eu acho muito legal que aqui tem, tipo, muitas coisas que a gente pode conferir. Tem, tipo, um lobbyzinho gigantesco. Infelizmente, não dá pra acessar todas as salas que tem aqui. Algumas coisas meio só de enfeite, mas isso é muito legal. Mas, de todo modo, antes de partir pra uma gameplay, pra alguma partida em si, vamos primeiro olhar a questão de baralho, que faz muito tempo que eu não mexo nos baralhos aqui desse jogo. E eu quero pegar alguma coisa que seja meio diferenciada. Deixa eu ver se tem algum espaço de um baralho aqui pra eu poder usar. Aqui tem várias equipes que eu deixei meio prontas. Algumas foi até de vídeos antigos que eu fiz aqui no canal. Mas, deixa eu ver se eu consigo... Acho que eu vou aproveitar pra limpar. Exatamente, ó. Vou excluir o baralho aqui. E aí... Pronto. Aí a gente consegue montar aqui do zero. Aí, vamos ver o que a gente tem de cartas. Porque, vocês vão ver, galera, tem muitas coisas. Tem muitas cartas aqui. Tem infinitas possibilidades de decks. Mas, claro que eu vou primeiro focar na raridade de quatro estrelas, que é uma raridade de cartas. Dá pra pegar coisas mais interessantes. Mas, logo de cara, eu acho que é legal fazer uma mistureba de personagens que eu já tá acostumado e pegar algumas coisas diferenciadas aqui do Heroes. Porque tem muita coisa diferente. Tem muitos personagens aqui que são originais, com vários outros personagens de Dragon Ball. Olha, legal. Essa carta aqui eu tenho... É real mesmo. Essa carta física é muito bonita, por sinal. Mas, vamos ver o que eu posso pegar. Por exemplo, tem esse Goku Xeno, que parece bem interessante. Eu já tenho uma ideia, ó. Tem o Godita Xeno, Super Saiyan 3. Eu vou pegar. Tem o Vegito Xeno também em Super Saiyan 3. Olha que doideira. Muito legal isso aqui. Também tem até o visual, que é diferente das fusões. A gente tá acostumado de Godita e Vegito. O que mais? Também tem aqui uma versão do Goku que é meio diferente. Que apareceu também em arcos um pouco mais atrás do Heroes. Olha o Cooler Dourado. Isso aqui é muito legal. Eu acho que uma coisa que chama muita atenção do Dragon Ball Heroes, a gente vê personagens que tem certas transformações que a gente nunca veria em um jogo de Dragon Ball. Eu acho isso muito legal. Por exemplo, tem o Gohan GT, Super Saiyan 4. Tem o Bardock, Super Saiyan 4. Então isso é muito legal. É muito legal. Olha, tem esse aqui, o Broly, que ele chama de Broly Sombrio, porque é o Broly com Super Saiyan 4. Mas ele tem a máscara dos Time Breakers, que é da Towa. Ela fez igual ozinho com o Bardock. Mas eu sei que na história do Broly, ele perde o controle. Ele tem até uma esfera negra, que deixa ele mais forte ainda. Enfim, ele ficou muito buffado aqui na história. Até um personagem, acho que eu vou pegar esse personagem e ver se o Broly parece bem interessante. O que mais? Eu tenho aqui o Mira, a gente até conhece, porque tem no próprio XV2. Ó, tem o Bardock Xeno. Cara, isso é muito legal. O que mais? Eu vou pegar esse céu, é o céu Xeno. Ele tem uma forma gigante. Eu vou pegar essa carta, porque eu sei que ela é muito boa. E ele é tipo um tanque. Então eu vou utilizar esse cara, é 100% de certeza. O que mais? Eu vou aproveitar, eu vou pesquisar aqui por Xeno. Vai ver vários personagens desse universo de Patrulha do Tempo. Isso é bem legal. Vamos ver o que a gente pode pegar de interessante. Tem até a fusão diferente. O VJX, que é o Vegeta com o Tranks. Tem o Guhanx, que é Guhan e Tranks. Muito legal, muito legal. O que mais eu posso pegar aqui? Cara, tem outro personagem que até fico com uma certa dúvida de quem eu poderia obter para a minha equipe. Eu acho que eu vou pegar... Vou pegar aqui o Goku Xeno. Super Saiyan 4. Deixa eu ver se tem uma carta do Vegeta Xeno. Super Saiyan 4. Tem aqui também. Tem duas cartas aqui. Eu não sei qual que é melhor. Deixa eu ver aqui pelas equipes. Esse Goku eu vou pegar porque eu não tenho restrição. É até melhor aqui. Vou tirar aqui. E o que mais? Deixa eu ver se tem uma outra carta do Vegeta. Acho que não tem do Vegeta. Super Saiyan 4. Só tem essa. Tá bom. Acho que vai essa mesmo então. Beleza. Sem problemas. E para fechar... Olha, tem o Vegeta Xeno também. Super Saiyan 4. Deixa eu trocar aqui. Espera aí. Opa. Vou pegar o Vegeta Xeno Super Saiyan 4. Acho que vai ser mais legal do que utilizar em Super Saiyan 3. E acho que para fechar, deixa eu pegar uma carta que não é Xeno. Vou pegar um personagem normal assim do Heroes. Assim que a gente já conhece. Que é do anime mesmo. Já sei. Vou pegar o Vegeta. Essa carta do Vegeta. Ela é muito boa. Ela é muito forte. Eu lembro que ela é muito forte. Pelo que eu lembro assim. Quando eu joguei há anos atrás. Então, perfeito. Essa aqui é a equipe. O que eu preciso fazer agora. É só fazer uma buffada. Porque tem vários itens aqui. Que é uma coisa que eles colocaram. É, pelo menos no Road Mission. Não sei se no jogo normal do Heroes tem isso. Mas eu vou colocar alguns equipamentos para buffar eles. E a gente continua aí para entrar. Numa partida para a gente rever esse jogo. Beleza, galera. Pronto. Já montei aqui meu deck. Já dei uma ajustada. Até aproveitei e coloquei outros personagens. Também troquei um personagem só. Coloquei as clássicas fusões Blue. E agora vou na parte que eu acho mais legal. Que é o modo arcade. O que é esse modo? Basicamente, ele é um modo que você pode jogar algumas histórias do Dragon Ball Heroes. Tem tanto arcos do anime também. Que eu acho bem legal. Mas também tem arcos destinado à própria história do Dragon Ball Heroes. Eu acho isso muito legal. Tem várias histórias. Então é meio difícil escolher aqui uma história em si. Mas vamos pegar... Já sei, ó. Vou pegar a história do Broly Sombrio. Vamos ver. Porque assim, eu montei um deck para a gente brincar e testar. Então assim, tem algumas batalhas que são bem difíceis. Então tem que tomar cuidado porque eu posso me dar muito mal em certas batalhas. Então deixa eu ver uma batalha que tem uma certa dificuldade. No mínimo, ok. Deixa eu ver. Eu não sei se 4 estrelas eu consigo jogar. Aqui, ó. Tem uma batalha nível chefe de 4 estrelas. Mas eu vou tentar. Não sei se vai rolar. Mas vamos ver. Agora, vou falar o seguinte. Eu tenho que escolher... Ah, não. Perfeito. Já estou com o baralho que eu escolhi. Eu só troquei aqui um personagem. Achei o Broly, eu acho. E vamos lá. Bom, vamos dar início. Vamos ver se vai dar bom, galera. Porque eu falei para vocês. Eu vou mais... Tipo, coloquei uma galera que vai ajudar. E é isso aí. A gente começa aqui a batalha. No caso, o que vai ser bastante importante é o próprio Cell. Porque o Cell, ele é bem tank. Então, ele vai ser o cara que vai me salvar nesse evento. E várias outras cartas que eu coloquei aqui nessa equipe. Eles dão um dano bem absurdo. Então, vamos ver se vai dar bom isso aqui. Vamos lá para a batalha. E temos aquela intrusinha que eu acho muito legal. Mostrando aqui os inimigos. Eu vou enfrentar aqui a deusa demônio Toa. Uma forma que a gente nunca viu no Xenoverse. Também tem alguns modos especiais aqui do evento. Ah, vou falar o seguinte, galera. Agora, eu vou colocar todo mundo para trás. Porque a área azul, basicamente... Eita, mas... Tem alguns efeitos adicionais aí nessa batalha. Ah, a gente perdeu um pouco de dano. Todo mundo perdeu dano. Agora tem as passivas ativando. E eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou deixar todo mundo aqui. Menos o Cell. Por quê? O Cell, ele é o cara que vai ser tanque. E aí, o que acontece? Você tem uma barra de estamina, né? A barra de estamina, se você perder toda ela, você fica atordoado. E aquele card não pode atacar naquele turno. Então, eu fui de propósito isso. Por quê? Porque aí o Cell vai tancar. Ele não vai sofrer muito dano. Ele é imune a ser stun. Até que ele se transforme na forma gigante. E eu não se preocupar muito. Então, é perfeito. Ele é um cara muito bom. Agora tem a parte que eu nunca gosto muito. Que é essa parte de você conseguir fazer uma barrinha. Eu nunca me dou muito bem. Às vezes eu jogo meio mal. Pode ser que seja isso. Agora vem a Toa atacar. Mas pelo menos esse Cell, ele não vai sofrer mais do que mil de dano. Então, isso é muito bom. Vamos ver se eu consigo. Foi por pouco. Por muito pouco. Mas tudo bem. Beleza. Tomei dois mil de dano. Beleza. Agora vem do Cell. Que ele vai atacar. Como eu tenho o poder de luta mais baixo, né? Eu fiquei com o segundo a atacar. Mas no próximo turno eu vou com tudo. E quem sabe eu acabo em uma tentativa só. Ah, consegui. Dei um danil pelo menos. Até ganhei aqui um buffzinho da esfera do Porunga. Ó, legal. Deu um dano bônus aqui. Que é muito bom. Vamos lá só. Perfeito. E... Beleza. Perfeito. Deu um daninho bom. Aí deu pra compensar, né? Caramba. Agora me deu meio mal. Tá. Agora tem esse modo aqui. Que eu posso usar pra me buffar. Isso aqui... Eu não sei se vale a pena. Eu acho que eu vou fazer isso aqui. Porque aí dá um buffzinho legal. E... Opa. E... Vamos lá. Eu só tô um pouco preocupado nesse vídeo. Porque eu sei que tem algumas cenas. Que eu sei que tem tipo alguns copyrights. Tem direitos autorais por causa do Heroes. Então... Eu espero que não dê nenhum problema nesse vídeo aqui. Mas eu nerfei um pouco a equipe. Deu de novo esse buff. Que todo mundo perdeu um pouco de dano. Tá. Que eu tenho energia pra atacar primeiro. Vamos ver. Energia não. Desculpa. Poder. Tá. Quase 20 mil de poder. Perfeito. Vamos lá. Agora ganhei alguns buffs. O que é muito bom. Perfeito. Galera tá ganhando mais buffs. Então... Agora vai ser a destruição. Só que a questão é... Eu tenho que acertar aqui a barrinha. Pra eu ganhar. Vamos ver. Vamos ver. Ahn. Ai. Falta um pouquinho. Tudo bem. Dei um dano bom. Dei um dano bom. Vamos lá. Agora veio Vegeta e... Vegeta não. Godita e Vegeta, né? Perfeito. Nice. Entendeu? Dei um buffzinho. Porque eu acertei perfeito. Ganhei mais esfera do Porunga. Vamos ver se vai dar... Será que dá insta-kill? Não sei se dá insta-kill. Vamos ver. Agora vem o especial do Vegeta. Dei um bom dano. E agora o Kamehameha Divino Big Bang. Que a gente foi um ataque que eles fizeram... Mas assim... Eles inventaram pro Heroes. É um ataque meio exclusivão do Heroes. Dei um bom dano. Dei um bom dano. 11 mil. Agora tem o... O Godita Xeno. Eu tava até ensinando quem que era. Ai, ele fez quase perfeito. Aí ele ia dar. Aí ele ia ter como. Tudo bem. Agora falta o... Cell X. É Cell X? Acho que o pessoal chama assim ele. Vamos ver. Perfeito de novo. Nice. Mais uma esfera do Porunga. Que eu acho que eu não vou conseguir ativar a tempo. Porque também ele dá alguns buffs adicionais. Pelo que eu me lembre. Ai, ele vai dar um dano legal. Ele tem aqui um buff interessante. Eu acho... Eu acho que ele vai matar. Eu quase certeza. Não! Ah, mas ele tem as habilidades especiais. Deixa eu ver, ó. Tem o modo Punho do Dragão. Tá. Assim. Eu espero que eu não dê direito a Autorize, né? Vamos lá. Isso aqui é bem legal. Tem algumas cartas que tem esse modo exclusivo. Ele tem um Power Up especial. Depois que você... É... Acaba fazendo um super ataque ao seu turno. Então ele tem um buff a mais. Então já viu o Godita realizar o Punho do Dragão. E eu acho bem legal que tem várias cartas em esse efeito. Tipo, não é meio que uma técnica do Godita. Tipo, é como se fosse uma habilidade especial da carta em si. Que ele pode fazer esse ataque adicional. E vai basicamente permitir que a gente consiga derrotar aqui o nosso inimigo. Agora é só aumentar o dano, né? Vamos lá. Pronto. Aí tem que usar, no caso, o controle pra você fazer isso, né? Pior que seria muito legal usando as cartas físicas, né? Agora tem que ir pra baixo, vai pra cima e aí encerrou. E é isso. Fechou. Derrotado. Quant de dano? 4.800. Achei que ia dar mais. Mas tá bom. O importante é que deu dano o suficiente. E aí finalizamos. Então galera, esse foi o vídeo aqui pra gente poder revisitar um pouco do Super Dragon Ball Heroes. Eu acho muito divertido poder revisitar um pouco desse jogo. Eu tenho muita saudade de jogar. Mas é um jogo que eu já explorei bastante aqui no canal. Uma coisa que eu acho legal, que eles até tem uma opção de você poder criar as suas próprias cartas. Isso é legal. Você pode fazer umas coisas meio bizarras também com alguns super ataques. Mas, de todo modo, eu achei legal dar uma revisitada nesse jogo. Porque realmente eu acho uma pena que ele vai chegar ao fim. Eu acho bem triste ver esse jogo chegar ao fim. Mas, pelo menos, eu fico feliz que eu pude jogar mais um pouco. Pude deixar também eternizado aqui no canal, né? É um jogo que eu acho que vai deixar saudades aí. Mas, enfim, galera. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois comentem aí o que vocês acharam sobre esse fim do Dragon Ball Heroes. E uma coisa que eu quero torcer muito aqui, agora que está no final do vídeo. Eu torço muito também que esse jogo tenha uma sequência no futuro. Eu acho que se eu fizesse isso, seria uma ótima forma de manter esse jogo vivo. Para não perder o Dragon Ball Heroes que nós temos aí. Fora que também o Heroes atual do Japão, ele tem vários modelos atualizados comparado com o que eu trouxe para vocês. Mas, é isso, galera. E caso vocês não estiverem assistindo aqui no canal, se inscrevam. Se inscrevam. Se inscrevam. Se inscrevam. Se inscrevam. Se inscrevam. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.